e fala aí queridíssimos muito bom dia bem vamos dar uma olhada no mercado junto deixa eu abrir aqui meu minha caneta aqui o mercado foi muito curioso na sexta-feira sexta-feira eu saí né fiquei com a minha família era é viajei com a minha esposa meus filhos e nem olhei para o mercado mas a gente fez o giro matinal na sexta-de-manhã quando foi que eu fiz foi sexta-de-manhã não foi isso acho que foi antes de eu sair daqui para pegar o ônibus então vê o mercado do dow jones né ele tinha entrado dando sinal ele confirma dando um doji mas volta para dentro do túnel e aí na sexta ele continua com o movimento de alta bate na resistência o que é muito bacana muito legal mesmo lembrando aqui deixa eu ver a coisa aqui eu acho que essa resistência rosa a gente podia tirar não tira mulher é essa aqui a gente já pode tirar na verdade agora ela tá lá em cima um dois três de volta roupa aqui vem meu filho para cá aí então mas ele de qualquer forma ele bate no topo do túnel olha e encontra resistência na sexta foi que eu falei olha toma cuidado que você está feita e tal mas é um dia que lá no mercado americano é no dia de alta e bate aí é o trailer muda totalmente o viés por isso que a gente a gente não pode ficar preso a um tipo de viés só pensando em compra porque daí é o erro que é que muita gente faz sabe quando chega aqui na pessoa fala não agora vai mas já foi agora já foi ele vem subindo desde a abertura ele foi 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 bate aí a hora da pessoa virar a mão ainda pegar a queda é o dia perfeito para quem obviamente tem muita experiência mas o nosso mercado brasileiro ele não fez isso não ele fez o oposto o que também a gente falou sobre isso né ele quer mais então uma coisa errada aqui dia oito não tá certo ele tinha travado em cima do túnel e mostrado sinais de que ele poderia subir mas eu falei para vocês o que no último giro matinal eu comento que isso aqui é o preço de que a perda né do túnel ele era assim o suporte agora é uma resistência e o mercado tinha isso aqui por se lá lembra quando eu falei sobre isso ele na sexta-feira abre embaixo e ainda falei assim olha só voltar no vídeo se você for operar na venda espera o mercado brasileiro oscilar dentro do ambiente verde porque pelo menos ele tem um ambiente verde com assim não livre mas ele não tem uma trava de preço ele tem mais ambientes que ele busca como game e a gente sabe que alguém dois ambiente no meio é o ambiente mais forte e foi o que ele fez ele oscilou até alguém três indo em direção ao quatro volta e trava no game dois bom então ele dá sinal de que não consegue romper o game dois mas é só um sinal hoje ele pode continuar indo tá não tem problema nenhum o IBOV é um gráfico vendido o Dow Jones é um gráfico vendido mas ele só sinalizou que não conseguiu romper a resistência ele tem que confirmar e ele confirma o Dow Jones fechando dentro e o IBOV fechando confirma né que a perda do game dois fechando abaixo hoje é dia de venda no pior das hipóteses hoje tu espera subir para vender como seria se o nosso mercado quiser subir ele vem quando ele bate aqui se mostrar sinal de fraqueza é a mesma coisa o Dow Jones se mostra sinal de fraqueza é onde a gente pensa em vender comprar hoje bem tão complexo pessoa tem que ser muito boa nisso daqui tem que estar com equilíbrio né psicológico muito em dia para entender que a compra pode acontecer mas ela é curta porque o gráfico é vendido então ele compra e aí sai fora assim que o mercado começa a engasgar é isso um dia delicado eu não acho complexo porque ambos os gráficos e mercados são vendidos mas é um dia delicado pelo fato da gente tem encontrado aqui no Brasil um suporte toma cuidado fica com Deus amanhã toma aí